Olá, galerinha do canal da Cléia. Hoje eu vou mostrar pra vocês como cortar um frango. Frango caipira. Eu não crio galinha, gente, porque eu morro de medo. E olha só, quando eu quero comer a galinha, mãezinha, mãe, sogra, tudo mundo, né? E esse aqui é um frango, gente. Meu sogro foi pegar ele, acabou que esse frango veio em cima dele. E a sogra, ó, mas mamãe já manda tudo limpinho assim, ó. Quando elas querem dar frango, quando eu quero comer frango, elas mandam já limpinho, só no jeito de cortar. Então, vamos ver como é que corta um frango, né? Minha sogra já cortou os pezinhos aqui na junta, aqui os pezinhos, ó, tudo cortadinho, tirado as unhazinhas, tá vendo, ó? Tudo limpinho, ó. Tudo limpinho mesmo. Esses canozinhos, pessoal, é porque o frango é novo. Aí a gente dá uma raspadinha com a faca na hora de escaldar o frango, porque o escaldo ferventa o frango com um pouquinho de sal pra já dar aquele gostinho gostoso no frango, né? Caipira. Uma dica aí, ó, a primeira dica. Quando for fermentar o frango, caipira, botar um pouquinho de sal na água, porque já pega um salzinho. Aí, ó aí, ó, os canozinhos, tá vendo? Aí pra limpar, ela partiu por aqui, né? Ó, partiu aqui. No caso aqui, né? Vem por trás aqui do frango. E parte aqui, né? Descendo. Aí tira o fato do frango, né? Aí tem o pezinho aqui, que ela mandou o outro pezinho. Tem a moelinha, que é o que eu mais gosto, é a moela. Aí a moela a gente vai partir aqui no meio aqui também, pra dividir em duas, né? E aí tem o restante, ó, o fígadozinho. Tá vendo? Tudo limpinho, ó. Tô tirado já o fel, que aqui também tem um felzinho aqui, a gente tira pra não amargar. E aí vamos partir o frango. Também vou deixar esse vídeo marcado pra minha irmã, Nickeri, porque ela não sabe partir um frango. Então vou ensinar ela aí. Ah, sim, ensinar não, né? Ela vem, né? O jeito que eu parto aqui, eu também não sou muito profissional não, mas eu dá pra comer. Vamos lá, né? Partir um frango caipira. Ou caipira ou de granja também é do mesmo jeito, gente. Do jeito que eu parto, né? Vamos lá, né? Partir agora. Aqui minha sogra também é a asa, tá vendo? Aqui tem umas pontinhas, a gente tem que tirar essas pontinhas, ó. Tá vendo? Tanto faz como frango caipira, como de granja. E esses canuzinhos, quem não quiser arranca o couro também. Eu geralmente arranca o couro. Mas esse aqui não tá muito grosso, não. Aí passa a faca assim, ó. Bem, bem passadinho, raspadinho, que vai saindo. Tá bom? Então é isso. Vamos lá, né? Partir o frango. Vamos cortar um frango, né? Olá, galerinha. Bora lá partir um frango no canal da Cleo. Vamos lá, né, galerinha? Partir. Ó, aqui é a asa. Tá dando pra ver, né, filho? Aqui é a asa. A gente vai aqui, ó. Por debaixo aqui. Posta, filho. Pro pessoal ver. Ó. Você vai acertar certinho, ó. Ó. Aqui é um nervinho, ó. Você vai vir certinho. E vai partir, ó. Tá vendo? Não tem erro, gente. Vai na junta certinho. Vem aqui também pra partir. Separar a coxinha. Vai na junta também. Ó. Quem acertar a junta, não tem erro. Tá vendo? Faz assim, ó. Eu geralmente erro, galera. Mas, ó. Não tem erro, ó. Ó. A juntinha, ó. Já sai normal. Tá vendo aí, ó? Partiu. E esses caninhos que eu te falei. Gosta aqui. Esses caninhos, ó. Você raspa e puxa. Que eles vão sair, ó. Ó. Vai ficar limpinho, ó. Tá vendo? Aí vão saindo. Na hora de ferventar mesmo também, você ferventa e sai. Vamos lá na coxa. Aqui, ó. Costa mais. Ó. Passa aqui. Ó. Vai descendo, ó. Ó. Vem certinho aqui, ó. Bem aqui tem um nervo, ó. Tem um nervo e uma junta. Volta aqui. Dá uma quebradinha aqui, assim, ó. Ó. Já sai. Certinho, ó. Não tem dificuldade, galera. E minha irmã também. Não tem dificuldade, tá vendo? Agora, você vai partir do mesmo jeito. Você vai na junta do frango. Eu sempre erro, né? Mas vamos lá. Acertei na junta última, ó. No nervo. Ó. Certinho, ó. Não precisa ser... É habilidade mesmo, ó. Faz assim. Dá uma segurada. E pra cima. Vamos cortar, ó. Ó. Tá vendo? Tem gente que gosta de comer a coxa grande. Meu marido gosta da coxa grande. Tem gente que corta aqui, ó. Parte aqui, assim, pra fazer dois pedaços. Eu vou deixar inteiro. Uma. E vou partir uma pra vocês verem. Ó. Aí, ó. Só raspando já vai sair desses canuzinhos, ó. Tá vendo? Aí, na hora que for ventar, você dá uma raspadinha pra frente e outra pra trás, que ele sai. Aí, eu vou cortar aqui pra vocês verem. Tem muita gente que corta esse pedacinho, assim, ó. Assim. Roda. Pra não ficar a coxa grande, né? Mas eu vou cortar só uma. Porque aqui em casa, meu esposo gosta da coxa grande, mas meus filhos. Como é que é um ossinho, é bom vocês botar assim, uma tauba. Eu boto isso na minha mesa mesmo, pra mostrar pra vocês. E dá uma batidinha. Outra batidinha. E está quebrada, tá vendo? Muito fácil. Se você tiver a tauba de carne, é bom. Ou na pia também, tá vendo? Faz dois pedaços. Vamos pro outro lado também. A mesma coisa, ó. A mesma coisinha, ó. Vamos lá na juntinha, ó. Não tem erro, galera, ó. Enquanto isso, você deixa o seu like, se inscreva, compartilha aí, cortando o frango com a Cléo. Tá vendo? Tá vendo? Aqui, minha sogra já tirou os pedacinhos que tem que tirar, como eu falei no início do vídeo. E vamos cortar aqui também, pra dividir outro pedaço. Geralmente, as crianças gostam dessa coxinha, né? Meu caçuba come mais essa coxinha. Ó, fácil, fácil, fácil. Meu filho gosta bastante dessa coxinha. Ó, não tem erro, tá vendo? Não precisa de força. De nada, gente. É só a bebidade mesmo. Vamos lá de novo, na coxa grande. Aqui, ó. Dá uma quebradinha. Vai ficar um pouquinho difícil aqui, mas não tem erro, não, ó. Tá vendo? Ó. A daqui eu vou deixar inteira, tá? Ó. Tá vendo? Não tem erro. Vou deixar inteira. A coxa e a sobrecoxa, que é essa aqui, a outra maior zona. Tem gente que também parte aqui no meio. Eu não gosto de partir, eu gosto de deixar tudo grande. O bom é grande, né? Aqui também é bom dividir um pedacinho aqui, ó. Tirar um pedacinho, que rende mais, né? Eu vou tirar, mas eu não tenho o costume muito de tirar, não. Então. Agora, vamos cortar o pescoço. Aqui, eu indico melhor, porque às vezes, esse frango aqui é novo, né? Eu indico melhor você pegar uma talba. Mas eu tô em cima da mesa aqui, eu vou mostrar pra vocês aqui em cima da mesa mesmo. Cortar aqui, ó. Ó. Esse cor aqui, eu não como, pessoal. Eu jogo tudo fora. Eu não como, não. E aí, corta o pescoço. Se eu divido, como o pescoço tá grande, eu divido em três pedaços. Tá vendo? E aí, só cortar aqui. Dividir, né? E jogar aqui dentro também, junto com os outros pedaços, né? Pescoço da garinha. Tem gente que gosta grande, mas eu gosto de cortar pequeno, porque eu amo o pescoço também. Meu filho também gosta. Aqui é o coraçãozinho da garinha. Quem tem gente que gosta, tem gente que não. Aqui tem que tirar esse sanguinho e limpar. Vamos lá agora aqui na carcaça, né? Que é o espinhaço. Como eu falei pra vocês que minha sogra já tinha abrido por aqui, que o frango é aberto por aqui, né? Pra limpar, ó. Ele é aqui. Pra vocês que minha sogra abriu por aqui, o frango é aberto aqui mesmo, por aqui. Partiu, abriu, tirou as coisas que tem dentro, né? Aí, vamos aqui, ó. Ó. Aqui. Ah, gente, tem um negocinho aqui também que a gente tira na hora de limpar lá. Minha sogra já tirou também. Aí, a gente parte aqui, galera, ó. Que é o espinhaço. Aqui também tem um neginho, você faz assim. E corta. Aqui você parte em quantos pedaços você quiser. Eu vou partir só em dois, tá? Ó, tá vendo? Só vou partir em dois. O do mesmo jeito, vou no meio aqui, que vai ficar só o peito, pessoal. Do mesmo jeito, ó. Vou aqui. Quebro o neginho também, como eu falei pra vocês. Passa a faca, que ela aparta, né? E dou uma cortadinha aqui também. Tá vendo? E agora o peito. O peito, eu corto aqui. Aqui é o... Aquele nervinho que tem do frango. Eu arranco esse corpo, pessoal. Eu não gosto desse cor, não. Porque ainda mais, como eu falei pra vocês, tem esses caninhos. Tenho muita paciência de estar me empando. Eu arranco tudo. E agora vamos aqui, ó. Aqui, você pega aqui e desce. Ó. Não tem... Não sei se vocês... Quando eu era criança, tem esse... Esse Vzinho aqui. Do... Da galinha, que a gente sempre apostava, né? Pagar Felipe, pagar prêmio. E aí, só a gente vir na juntinha e cortar. Não tem. Então, é isso. O nosso vídeo. O nosso vídeo, peraí, pessoal. Que aqui... Deu um pouquinho de trabalho, mas... É só você dar uma batidinha aqui. Com a faca. Que ele corta. Aqui, ó. Ó, o peitinho, tá vendo? Aqui tem um nervinho. Que aqui é nervinho que a gente aposta muitas coisas, né? Não sei quem de vocês já fez isso quando era criança. E aqui a gente parte do jeito preferido. Eu parto assim, ó. Você tem sorte com essa faca desse tamanho. Eu parto assim. E aí, tira os pedaços do peito. Depende de como você quiser partir. E pronto, tá vendo? Ó. Então, é isso, galerinha. Vamos partir um frango caipira ou de granja. Não esquece de deixar o joinha, compartilhar, se inscrever no meu canal. E espero que vocês, ó, estão gostando. Tá bom? Do canal da Cleo. Como partir um frango com a Cleo. Valeu! Tchau.